Boa noite, peraí, vou colocar o pessoal do Insta aqui, Instagram, tá indo. Tá, começou então, boa noite a todos, este é o call de fechamento, hoje é dia 9 de outubro, estamos cestando, cestando, cestamos bem, né, o mercado fechou até que bem, a carteira recomendada fechou bem, não dá para reclamar muito não, eu acho que para as semanas que a gente tem tido, até que foi um fechamento legal, a semana fechou no azul, né, foram cinco semanas no vermelho, essa foi a primeira semana a fechar no azul depois de tudo isso, acho que, enfim, é um monte de passos dados na direção de dar uma melhorada, mas ainda tem muita coisa para ser resolvida, né, eu acho que a gente termina essa semana com uma promessa, uma promessa do Paulo Guedes e do Rodrigo Maia com a nuência do, ao Columbre, de que eles vão negociar, vão negociar um acordo para aprovar as reformas o mais rápido possível, isso pode andar bem, né, é por isso que o mercado deu uma estabilizada, lá fora, o Trump autorizou um plano de um trilhão e oitocentos bilhões de dólares, precisa ver se os democratas vão apoiar esse plano, porque existe uma diferença fundamental entre os planos que o Trump sugere e os planos que os democratas sugerem, que é uma diferença fundamental, e aí, o mercado terminou assim, então, depois de cinco semanas em queda, os mercados, o mercado, a Ibovespa, o Ibovespa fecha em alta, então eu só vou colocar agora aqui, os dados de broadcast, para a gente acompanhar direitinho o fechamento no Brasil, e a gente vai fazer o nosso call, da sexta-feira, sextando, véspera do feriado, feriado de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira brasileira, depois de um tempo, é claro, o comércio fez, desse dia, o dia das crianças, para vender brinquedos e qualquer outro tipo de bujingangas, e virou o dia das crianças, mas originalmente, é o dia da padroeira do Brasil, esse é o feriado, são sem mais delongas, já está tudo aberto aqui, eu posso ir para a tela, o pessoal vai para a tela, é o que eles querem, deixa eu colocar o pessoal do YouTube aqui, porque eu não estou vendo o YouTube, eu tenho que colocar, porque senão começam a fazer perguntas, e eu não estou olhando, mas eu vou fazer a partir de hoje, o que eu fiz hoje de manhã, eu vou responder as perguntas mais depois, para eu dispersar menos, então é isso. Lá fora, está abrindo, o Dow Jones fechou com uma alta de 0,57, o S&P 500 com uma alta de 0,88 e a Nasdaq com uma alta de 1,39. O petróleo fechou a 40 dólares e 52 centavos, se sustentou acima dos 40 dólares, eu acho que isso é importante. O euro fechou a 1,18 e 32, acima de 1,18, isso é importante, e as taxas de juros fechavam acima de 0,75, a 0,77, então o mercado fechou bem, fechou bem, lá fora. Uma semana também desafiadora, teve notícia da Apple anunciando para dia 13, dia 13 é terça-feira, o evento de lançamento do iPhone 5G deles, então é um dia que acaba afetando o mercado, porque a expectativa de vendas mexe com a cotação da empresa, é a maior empresa do mundo, vamos ver como é que ela fechou hoje. Eu recebi e-mail da Apple, participe do evento, etc e tal, dia 13, recebi, recebi ontem o e-mail, ninguém perguntou, mas eu vou falando, Apple fechou com 1,74 de alto, valor de mercado dela de 2 trilhões de dólares, é isso. Dando sequência, taxas de juros fecharam no equilíbrio e o VIX fechou a 25% ao ano, então, o VIX que bateu 29,90, fechou a 25%, o mercado fechou bem. O que mais? Brasil, o que nós tivemos no Brasil? Aí eu preciso botar os óculos, não tem jeito. Nós tivemos no Brasil envolver-se para 97,483, com 0,49 de queda. O dólar caiu 1,15 e fechou a 5,53. A taxa de juros para 2027 fechou a 7,54, caiu um pouquinho, mas ainda continua acima de 7,50. E o mini índice fechou a 97,650. Como é que fechou a semana do Ibovespa? Eu vou pegar aqui para vocês. Poderia pegar mais para cá, sim, para mim, porque melhora a minha visão. Deixa eu colocar o gráfico do semanal. É importante ver semanal? É, quer nem comer salsicha, legal. Não dá para comer todo dia, sabe? Não dá para levar muito a sério. Brincadeira, provocação. Está aqui. Ó, esse aqui é o gráfico semanal do Ibovespa. Ó, então nós viemos de dar uma luz aqui que está terrível, hein? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco semanas de queda, essa aqui de alta. Foi importante isso, né? Se segurou. Deu uma sustentação para o mercado. Peraí que agora eu preciso arrumar tudo de novo. Peguei o suportezinho, o suportezinho daqui bem mequetrefs. Então, a gente teve, finalmente, aí, a gente teve uma semana, né? Mais, é, é, de uma semana positiva. A semana, ela começou nos 93,938 e fechou. 93,938. Vamos fazer, quanto ela subiu na semana? 93,938. Tô pegando a minha HP aqui. HP é essa calculadora aqui. 93,938 contra 97,483 delta. 3,77 de alta. Bacana. Vamos ver quem mais subiu, quem mais caiu. Ambev caiu, ó, Ambev caiu 0,51, mas ela fechou a 13,61. Fechou bem, Ambev. O pessoal tá apostando no calor. Bradescão fechou a 0,87 de alta. Petrobras caiu 3%, 3,03. E Vale subiu 0,46. Petro bateram bem nela. Provavelmente por conta do petróleo. É isso que aconteceu. E vão pegar... As ações que mais caíram no índice. Baixas do índice. Ó, vamos lá. IRB caiu 6,33. Tá 7,25. Sem novidade, IRB. IRB é pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Não tenha nem discussão que tá nessa confusão. Marfregue, 3,27. JBS, 3,13. Isso tem a ver com... A China tem encontrado vírus na carne brasileira. Petro caiu 3,03. Braskem caiu 2,91. Klabin, 2,85. E Brasil Foods, 2,62. Quem mais subiu no índice? Ações. Ações altas do índice. MRV, 9,99. É, pancada. Ela deu dados de vendas bons. Magazine, 7,14 de alta. Cirela, 4,27 de alta. CVC, 4,08 de alta. CVC, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Gol, 3,35 de alta. Ezetec, 3,19. Sambi, Santander, 2,92. E Via Varejo, 2,66. Tá bom, né? Acho que tá. Mais uma vez. Acho que tá. Vamos ver a carteira recomendada, como é que ficou. Carteira recomendada, hoje. A carteira recomendada subiu 0,51. O Ibovespa caiu 0,45. No mês, a carteira, no dia, a carteira teve um alfa de 0,95. No mês, a carteira tá com 5,11. O Ibovespa tá 3,04. A carteira tá com 2,07. Acima do Ibovespa. No ano, a carteira tá com 17,45. O Ibovespa tá com uma queda de 15,70. A carteira tá com um retorno superior ao Ibovespa em 33%. 33,16. Bacana, né? Vamos ver a corrida das carteiras. A brincadeira, né? Vamos ver. Brincar. Sexta-feira a gente vai na brincadeira. Não tem problema. Carteiras. Carteira, valor. Pronto. Vamos pegar na valor. Como é que tá o valor essa semana? Mês, né? O ano. Olha. Carteira do valor tá subindo 4,11. Ela é a primeira no mês? Tá longe de ser a primeira no mês. Ela nunca é a primeira no mês. Carteira, valor, vai mal. Mas no ano ela tá em primeiro. Ela tá com 26,94. No ano, positivo. A segunda é a Guide. Tá com 22%. Então ela tá com 5% a menos. Aí depois da Guide. Em terceiro lugar. É, concorrência. Vamos. Concorrência. Vem BB. 12,57. Terceiro. Em quarto lugar vem a Mirai. Tá com 8,92. Depois vem a Genial. Com 5,18. Tá bom. É, corrida das carteiras. Aí tem... Vamos pegar aqui. O Matheus nos presenteou hoje com o ranking que ele faz. Atualizado da carteira pelo... É alfa ou delta? Alexandre, alfa é a diferença entre o retorno da sua carteira e a carteira média do mercado. Benchmark, sabe? Então é um alfa. É isso. É só isso. A diferença dela pro Ibovespa e assim por diante. E o Matheus colocou aqui, ó. A carteira do mercado. Então essa é a exame. Na exame, a carteira fechou com 17,45. É fechamento? É, fechamento. No ano. Aí segundo vem modal. Terceiro vem Vendorf. Quarto vem a Planner. Quinto vem MyCap. Sexto, Genial. Você nota que interessante, ó. O pessoal que tá aqui, do segundo em diante, na exame, é diferente do pessoal que tá em segundo em diante na carteira valor. Porque as carteiras são diferentes, né? Uma com 5, outra com 10. Então, quem tá em segundo numa, tá em décimo na outra. Fica uma confusão danada. Por causa dos pesos diferentes. A única que tá entre as 5 e nas duas, por uma imensa coincidência, é a nova futura. As outras, elas mudam. Quando ela tá em segundo número, ela não tá em quinto na outra. Muda. Então, se você pegar o ranking da exame, dá diferente do ranking da carteira valor. A única coisa que é igual é a nova futura. Ainda bem. Senão, Matheus ia ouvir um monte. É, a coisa tá engraçada. Então, vamos. Fiz essa propaganda, o merchandising da carteira recomendada. Mas é isso, acho que a carteira recomendada, ela cumpre a função dela, que é, no mercado de alto ou no mercado de baixo, ela gerar um diferencial positivo pro Ibovespa. A nossa meta é sempre essa, né? Tentar colocar um diferencial positivo pro Ibovespa. É a grande meta, né? Não tem o que discutir. Então, pra semana que vem, a gente tem um detalhe que é complicador pra gente. Segunda-feira é feriado, o mercado lá fora vai trabalhar normalmente, isso efetivamente acaba produzindo algum tipo de diferença e, por isso, o mercado talvez tenha descolado aqui do exterior. O exterior fechou em alta, aqui fechou embaixo. O mercado não quis ficar um dia descolado, né? Então, deu uma derretida. A semana fechou bem, então, com 3,77 de alta, foi bacana. Pra semana que vem, a gente vai continuar olhando as eleições nos Estados Unidos como tema fundamental pros nossos investimentos. Eu acho que uma outra coisa importante, sem dúvida nenhuma, é o... Aqui no Brasil. Alguns passos a serem dados na discussão das reformas no Congresso, eu acho que é fundamental. Precisa começar a ficar concreto isso, porque esse tema, ele vai continuar gerando desconfiança no exterior. E, por fim, não menos importante, com os teus indicadores econômicos. Vamos olhar os indicadores econômicos. A gente já pode ver aqui... Olha, como é que aparece o dia de Nossa Senhora Aparecida no Investing? Our Lady of Aparecida Day. Our Lady. Nossa Senhora. Of Aparecida. Dia Aparecida Day. Tá bom. Então, vamos lá. Não vai ter nenhum dado importante lá fora, na segunda. Na terça-feira vai sair inflação na Alemanha e o índice Zil de confiança, super importante. Sai o índice Zil de confiança na zona do euro. Tem a reunião mensal da OPEC. Aqui no Brasil tem o Focus e nos Estados Unidos tem inflação, que é super importante. À noite, na China, saem os dados de exportação e importação. Não, será tarde. Não, deve ser à noite. Tá errado isso aqui. Na quarta-feira, produção industrial na zona do euro. Nos Estados Unidos, quarta-feira é dia de estoques do petróleo. E aqui no Brasil tem o setor de serviços, super importante para a gente ver o nível de atividade. Tem o PPI nos Estados Unidos, eu acho que é menos importante. E na China tem inflação também, pouco importante. Na quinta-feira, no Brasil tem o índice BCBR, super importante. Já vai pegar agosto. Já dá para montar dois meses do terceiro trimestre de atividade econômica. Sai o índice New York Empire Manufacturing, que é super importante. Sobre atividade econômica, sai o índice de condições de negócios, o índice de atividade do Fed da Filadélfia, super importante. Na sexta-feira, o mercado fica por conta de inflação na zona do euro, balança comercial na zona do euro. Nos Estados Unidos, vendas do varejo. Sai a produção industrial, no mês de setembro. Sai o índice de confiança da Universidade de Michigan, super importante. E depois, na semana seguinte, a gente já começa com os resultados. Mas isso é tudo muito importante. Bem importante. O Felipe está perguntando por que IRB é tão volátil. O Felipe, é porque o papel, ele está vivendo um momento difícil da vida dele. Você quer uma sugestão? Assista o código fechamento de ontem no YouTube. Foi um especial só sobre IRB. Assista lá. Lá você vai ter os subsídios para entender isso. O Felipe, qual é a sua opinião sobre clubes de investimento? Eu acho uma ótima estratégia de investimento, cara. Uma ótima estratégia. Não limita, não. É para quem vai ter um grupo de afinidade, família. Monta o clubinho, compra e vai embora. Eu acho que é ótimo. Você economiza imposto. Excelente. Excelente. E na terça-feira, nós vamos fazer aqui, no call de fechamento, um especial sobre o IBR. O IBR é o papel que vai ser discutido na terça-feira. Hoje, ontem nós discutimos IRB e depois nós vamos discutir o IBR. Tá bom? Então, é basicamente isso. Para o pessoal do Instagram, um baita final de semana, um ótimo feriado. E até a terça-feira, no call de abertura, às oito e meia da manhã. Bom descanso para vocês. Alta de R$3,77 na semana. Adicionado à série. Call de fechamento concluído. Publicar. Pronto. Acabou. Publiquemos. Vamos lá. Vamos continuar nossa vida aqui. Vamos ver o que tem aqui de pergunta. O pessoal de sexta-feira está aqui. Tem pouca gente. A galera não quer saber muito de trabalhar na sexta-feira, não. Deixa eu ver. Boa noite a todos. Magalu, só alegria. Depois do desorduramento, vai subir muito mais. O que você acha? A expectativa é essa, né? Ela vai ter uma boa alta. Não tenho dúvida nenhuma. Pepa, não aperte novamente o botão que apertou hoje de manhã no call de abertura. Rapaz, é uma loucura. E pior que não foi nenhum botão, não. Foi alguma disfunção no restring. Sim, simplesmente interrompeu. Caio, quando a bolsa vai bem, até o Pepa chega na Wall Street, veja lá, rapá. Irma é uma aventura de day trader. Não, vamos lá. Alpha ou Delta. Você acha que essa onda de brasileiros investindo no exterior pode prejudicar a bolsa? Não. Não, porque se a bolsa aqui começa a cair muito, ela fica mais atrativa que a bolsa do exterior. Não acho, não. Então, a ideia é mais ou menos que se o negócio for bom, eles vêm para cá. Não, porque se o negócio for bom, eles vêm para cá. Um tema sobre call, falar sobre agências de hate. Pois é, isso é legal, hein? Brasil Foods é uma boa oportunidade, já que os prisas como elas estão impactando. Eu estou um pouco cauteloso com o Brasil Foods, por causa das barreiras fitossanitárias e pelo próprio problema de governança que ela teve recentemente. eu esperaria um pouco. O que acontece com o WEG? As obras que estão sendo feitas em diversos setores, investimentos de empresa, têm colocado as compras dela, encomendas dela em alta. E o mercado vai seguindo isso. O 17% no mês, será, subiu 12%. Ainda bem, né? O pessoal gostou da câmera, passei para dar uma boa... Esse final de semana é praia no meu Ceará. E maravilha o Ceará, hein? Caramba! Porque eu não queria feriado em dia de semana, acho muito chato, mas eu acho que é bom, justamente no final de semana. Deixa eu ver... Até quando o Tesouro vai ficar negativo? Olha, na realidade, para quem está comprando agora, ele não está negativo. Depende, né? Ele tende a normalizar daqui a pouco. O Brasil consegue rolar dívida sem problema, não tem problema não. O Diego, como é que é a estrutura organizacional? Não, eu tenho aqui a minha área, eu faço a parte de análise. Está vendo? Não toquei em botão nenhum. Não toquei em botão nenhum. Não toquei em botão nenhum. Parou no início da minha resposta sobre a estrutura organizacional, tá? Então, a história da estrutura organizacional, cada corretora tem as suas estruturas. As corretoras têm estruturas muito enxutas. E aqui eu tenho a área de análise e eu também participo da gestão da área de varejo. A gente faz um pouco de tudo. Peppa, você poderia falar sobre o rumo e o impacto dos juros e endividamento no valor da empresa? Bom, Cristiano, só vou lembrar. Então, nós fizemos no dia 24... Que dia que é? Deixa eu ver. Não é 24. Vou ver a data certinha. Certinha. Vini, está aqui. No dia 24 do 9, nós fizemos um call especial sobre crise fiscal e dominância fiscal. Foi no call de fechamento que nós discutimos a crise fiscal. A crise fiscal levou a um aumento da percepção de risco em relação ao Brasil. O aumento da percepção de risco em relação ao Brasil levou a uma alta da taxa de juros longa. A taxa de juros longa subiu em 2027. Ele vem subindo em setembro e começou o mês com 6,60. Hoje nós estamos a 7,50. Quando essa taxa de juros sobe... Quando essa taxa de juros sobe... O valor das empresas cai. O Ademir está feliz. O que aconteceu, Ademir? Rapaz, que beleza. O que está acontecendo? Não, não foi não. É bem distante. Esse fio aqui não tem... Vamos lá. Deixa eu pegar aqui as respostas. Tem alguém... O Ademir está feliz por quê? O Col virou um grande FAQ. Vou perguntar novamente. Um ativo com pouca liquidez cai consideravelmente. Não compro, não compro. É o que você já falou aí. Quando o ativo tem pouca liquidez, se tem um fluxo de saída nele, pode ser que ele continue caindo. Você tem que ficar de olho no fundamento para ver o que está acontecendo. Esse é o ponto. O que mais? O que mais? Vamos pegar mais umas perguntitas aqui. Pepa, onda de calor, vai favorecer a Ambev? Está favorecendo. A Ambev está subindo por causa disso. Uma projeção de aumento nas vendas. Tá? Acho que é basicamente isso. Não tenho o que discutir. O que eu acho de arezzo para a semana? Gabi, arezzo é um papel que eu deixei de fora sempre por um motivo. Primeiro, uma small cap. A liquidez é baixa. Basicamente por isso. Ela não faz parte do universo de empresas que vão ser recomendadas para a carteira recomendada. Ela já ficaria de fora. Mas ela faz parte do grupo de empresas. Ah, a Demir está comemorando o WEG. Ela faz parte do grupo de empresas que pode se beneficiar do aumento da circulação de pessoas no shopping. Ela faz parte. Deixa eu pegar aqui. Vamos olhar. Olá, você. Venha. Eu vou para onde eu quero ir. Sempre. Aqui. Vou pegar. Cadê vocês? As minhas anotações. As minhas anotações. Um segundinho. Está aqui. Vamos pegar. Outubro. 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 Vou colocar a data de hoje. Espera aí que eu já vou responder essa questão. Então, outubro. Hoje nós estamos falando que é dia 9 do 10 de 2020. Código de fechamento 9 do 10 de 2020. Vamos colocar um tema aqui. Stay at home. Pô, que chato. Stay at home. Versus. Reopening. Então, ao longo desse período de pandemia, no choque da pandemia, nós tivemos dois tipos de empresas stay at home. Então, vamos colocar aqui a pandemia. E a pandemia trouxe dois tipos de empresas. Stay at home. E reopening. Então, eram empresas. Stay at home. Eram as empresas que se beneficiavam ou se beneficiaram do fato de todo mundo ficar trancado em casa. Ficar trancado no meio da pandemia. Então, empresas que se beneficiaram, se beneficiaram com a quarentena. Quem foi em e-commerce? Brasil, tá? Podemos colocar supermercado também. Vamos colocar o pessoal da saúde. Quem mais? Tecnologia. Brasil, tá? Brasil, tá bom. Tecnologia, vai. Tem que ter. Tá bom. E reopening? O que que é? É que se prejudicaram... Ah, puxa, que chato. Não pode ser se aqui na frente, né? Se prejudicaram... Quem? Todo mundo, né? Então, você põe varejo presencial. Educação. Podemos colocar até bancos. Por que bancos? Quarentena, recessão. Recessão, queda da qualidade do crédito, bancos para baixo. E assim por diante. Então, esse povo, durante a pandemia... Esse povo, durante a pandemia, caiu. E esse povo subiu. Foi essa a história da pandemia. Aqui no Brasil e no mundo, né? Mas no mundo você tinha Apple, Facebook, Netflix, Amazon. Blá, 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 blá. Turismo, boa. Eita, meu Deus. Turismo. Aviação. Boa. Agora que vai aumentando a chance de uma reabertura total das economias, o canal está invertendo. Essas empresas estão subindo. E essas estão caindo. Inverteu a lógica. Bom, aonde está Arezzo aqui? Arezzo. Quem foi que perguntou de Arezzo? É duro, viu? A, R, Z. Foi a Gabi Dutra. Gabi Dutra perguntou de Arezzo. E, Gabi? Arezzo está aqui, ó. Então, pode ser que nesse processo de reabertura da economia que nós estamos vivendo agora, Arezzo chame a atenção de alguns investidores e ela suba. Vamos ver como é que ela está. Eu falei isso sem olhar para o papel, hein? Gabi? Gabi Dutra. Gabi Dutra, ó. Olha aqui. Arezzo. 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 Vamos pegar a semanal, tá? Ó. Ela veio. Caiu e abriu. Se recuperou como todo mundo. Voltou a cair quando o mercado caiu. E agora está ensaiando uma recuperação. Mas o fato é que o Arezzo, ela ainda tem em relação ao topo dela, uma avenida para buscar, ó. 64,18. 64,18. Então, 54,16. 54,16. 54,16. Tem uns 18% para chegar aqui. A conta que o cara faz é essa. Não, eu vou comprar porque todo mundo já subiu. As empresas de stay at home podem perder momento, impulso, podem perder atratividade. Eu vou partir para outra, porque eu vou pegar quem? Quem não subiu? Quem é que não subiu? Reopening. Vou comprar a Reopening. Quem está na Reopening? Arezzo. Ah, você acredita nisso? Não. Por que não? Porque vai sair o balanço do terceiro trimestre agora. E eu não sei se os resultados que a gente tem no terceiro trimestre para esse povo são bons. Sinceramente, não sei. A estratégia da Arezzo depende demais, demais, demais das vendas presenciais. Homem, quando vai comprar sapato, homem vai lá e pode comprar, sabendo o número dele, compra qualquer coisa. A mulher já não é assim. A Arezzo é a típica empresa que depende demais do comércio presencial. E eu não sei se o comércio vindo do presencial está tão brilhante assim. Eu tenho um pouco de dúvida. E por isso, o pessoal foi com bastante vontade para ela. Ela subiu que nem um foguete na recuperação. Mas ele perdeu um pouco do encanto. Então, a minha ideia aqui para você é o seguinte. Muita gente pode achar Arezzo uma oportunidade, mas eu não tenho tanta certeza, não. O gesto só gosta de roda de carro. O carro ele só usa para não andar descalço. Olha, tem que brigar para descalçar um calçado. O Paulo está dizendo, olha, tem teste no 58, 88. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 58, 88. 58, 88. Está aqui, olha. Se não passar, cai. Se passar, sobe. Então, o JJ, não. Ambev precisa de bar e restaurante para fazer o volume. Vamos ver. Como podemos proteger parte do patrimônio, dos efeitos da inflação? Tendo títulos indexados à inflação. Quem? Você pode comprar em TNB. Você pode comprar ações. Ações são indexadas à inflação. É isso. Então, olha, gente. Eu acho que foi uma semana e tanto. Nós fizemos um call especial. Semana que vem vamos ter outro call especial. Vamos ter um call especial da OIBR. OIBR, que é a ação dos falcões negros, por excelência. Falcão negro que não tem... OIBR não é um falcão negro, é um frango. Ou é um... Sabiá. Ou é um pintacil, pequenininho. Não tem a coragem que o falcão negro tem de entrar num rolo desse. numa volatilidade dessa, né? A volatilidade é grande. É que nem IRB. Vai lá, IRB. Caiu de novo hoje. Caiu... Caiu 7%. Aconteceu nada. De ontem para hoje não aconteceu nada. Sem acontecer nada. E o IBR... E o IBR... Está em 1,69. Eu não entendo isso. Eu fico sem olhar. Os falcões negros não têm pedido para falar de o IBR. A gente não olha o IBR. Mas a OIBR... Ela voltou para 1,70. Eu não acredito. Ela tinha ido lá para 2 e tralala. É uma volatilidade que eu vou falar para vocês. Eu precisaria ter muita energia. Só vocês mesmo para conseguirem ficar num troço desse. Então, nós vamos na semana que vem tomar conta de olhar um pouco essa OIBR. Vamos pegar, vamos selecionar os dados. Vamos ver o que a gente consegue falar sem cair na ideia dos influências. O Vitor está dizendo, cancela a OIBR porque essa já era. Nós estamos em outra. Não, vamos falar de OIBR. Vamos falar de OIBR. Não, senhor. E na semana que vem vai ter um monte de eventos para a gente olhar aqui. Então, eu acho que eu estou absolutamente satisfeito com a semana. A semana foi boa. A carteira andou bem. Não vou dizer que voou. Mas andou muito bem. Nós estamos todos felizes. Todo mundo ganhou dinheiro. E o Igor está falando sobre os riscos dos títulos públicos com essas crises. É alto. Recebi um dinheiro e pretendo colocar 50%, está recomendado 50%. Pode colocar, Igor. Não tem risco. O risco de título público é menor do que qualquer outra coisa. Por quê? Se o Tesouro quebrar, todo o resto quebra. Eu vejo empresa, empresa com menor risco que eu imagino assim, a Ambev. Mas ela mesma tem aplicações financeiras. Então, a parte da grana dela vai embora por aí. Então, gente, é basicamente isso. Um excelente final de semana para vocês. Um excelente feriado de Nossa Senhora Aparecida para vocês. Descansem. E terça-feira, às oito e meia da manhã, estaremos aqui para discutir todos os papéis. Então, vamos lá.